É CREVA! É CREVA! Dextura macia. Espuma cremosa. Com um toque de caramelo. E doce aroma. O melhor malto tostado. Quem sente este sabor, sabe que é a nova edição limitada. Nova Tilar Suave. Edição limitada. Agarra um novo sabor. Numa boa. Refrescada! Tilar em casa. Mesmo distantes. TILAMOS JUNTOS! Queres ver o teu concorrente favorito ganhar o primeiro prémio da temporada do repódromo? Então vote, vote, vote enviando o SMS para o número 84 16 81 999 com o seguinte texto. ARP, a espaço, a código do concorrente e aguarda a resposta do sistema. Digite o PINEMPEZA e de seguida receberá uma mensagem de confirmação. E já está! Yo! Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos a mais uma edição do Repódromo. O meu nome é Duas Caras, a.k.a. Car Boss e hoje trago duas grandes batalhas. Tenho comigo hoje Skillmonger e também tenho o Filósofo, eles que foram repescados e portanto vão-se defrontar hoje aqui e ficamos então a saber quais são os classificados, aqueles que serão apurados portanto nestes oitavos de final e mais especificamente nesta repescagem destes quatro intervenientes que aqui vão passar hoje. Mas agora começamos com Skillmonger e também com o Filósofo, eles vão mostrar aqui aquilo que eles valem e depois ficamos a saber então qual destes dois senhores transita para a fase seguinte. Já sabe que tem a plataforma de votação, voltamos para as SMS, pode votar quantas que vezes forem necessárias para ver então o seu concorrente passar para a outra fase. Não se esqueça também que temos o nosso número do Empeza, pode depositar, pode transferir a sua doação para alavancar ainda mais este projeto. Falando em projeto, dizer que o Repódromo na sua, portanto na sua segunda edição já a partir do mês de agosto, se tudo correr bem, vamos ter grandes novidades, o prémio é fenomenal, um prémio com certeza que vai mudar a história do Battle Rap em Moçambique. Fiquem preparados porque vem aí coisas muito boas. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Comentário, partilha, vamos correr porque precisamos do seu apoio aí em casa. Vamos então para o primeiro round desta noite. Noite? Não. É noite, já é noite. O primeiro round, portanto, desta noite. Três minutos para o Filósofo. Nós já aqui fizemos o Paro Ímpar e, portanto, começa mesmo o Filósofo. Fiquem de cócoras no rosto deste nigga e assumam a posição de início de corrida. Skill, esqueçam as pistas, hoje a tua cara será partida. Achas mesmo que sobreviveste na batalha contra o Zaragata? Quanta insolência! A tua sobrevivência subou uma insistência, eu estou inspirado visto como corrupção. Tens a cabeça recheada de cabelos, mas eu estou se ter a breca-reca de conteúdos de reflexão. Estás preso num mundo ignorante, mas para que tu tenhas a plena liberdade de expressão, eu fui amputar-te as pernas e botar-te as calças, joelhos abaixo, só para que tu pagueis calção. Tudo que rima já é ficção, esquece os restantes dias do mês de abril e de fato somente no dia da mentira, porque com cimento de verdade, eu já ouvi evocar um quarto de toda a tua criação. Bom, o teu maior problema é a ingenuidade. Sério, que acreditaste nas táticas de um arreconível metido a reitor que não faz juiz do seu ferrão e mal se encontrou com as garras de um gato inofensivo nos camos. Mal se encontrou com as garras de um gato inofensivo nos camos dos cubos elétricos no que se viu passar de fase. Sério, 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 tens estado mais destaque do que um estado governado por um governador sem metas. Não és promissor a cada conquista, a conquista és preocupado de alcançar o plame e de informar que todos que lhe deram os braços a vocês são terraplégicos, não sendo os membros superiores. Dizes ser malvado e bruto, mas desconhece o formato da terra, quem diz que é esfera. Nós só te consideramos cristão porque é a tua melhor barra e que nem se muda a vina de Cristo. Estamos à espera, dizemos que é um furo. Puta, eu fui impunido à tarefa de castrato desta geração memes, visto que investes em piadas, copiadas, vestigas antigas, tudo que trouxe o tempo neural gera geração memes. Puta, és mais fórum que os cemitérios de búfalos, é refletindo nas tuas relações que até os ímãs começaram a trair. Tudo que cospes é fardo, esquece o inam, ouso ouvir rimar calamidades e te porra inclinar. E por mais que tu estejas munido da maior força espiritual, já que adoras ficar de quadro, vim te jogar pragas e te obrigar a apanhar. Puto, com barras de balas, puto, com barras de balas, eu te farei arder pra conheceres o verdadeiro significado de tiros a queimar roupas. Pincelar o teu quadro clínico com tinta das desgraça, esquece a sua parteide. Hoje eu vim fazer o teu lado obscuro conhecer a verdadeira versão de xenofobia criada pelas minhas armas brancas. Se eu investiga mais o rap, vais perceber que eu sou lendo, que eu sou feminino desta palavra. Seu camponês, hoje eu vim grafitar a morte na tua carro enxada, acha a rua, porque hoje vais partir desta palavra. Puto, eu e você nunca seremos seres da mesma espécie, se continuares a lamber as mesmas botas que a tua primata. Para me parar, não estás em forma. Bolo na montra. Estás tipo... Yo, estás... Yo, let's move on, let's move on. Yo, estás tipo um palhaço com garrafas de chilar na mão a tentar fazer teste de liricismo. Vás ficar com médias. Yo, yo, puto. Vás ficar com médias. Puto. Yo, é assim. Com poesias cito almas e faço minete no clítoros da tua imaginação com catanas. Com serrotes satânicos acaricio suas entranhas. Ejaculo pílulas do dia seguinte nos tuos ataques para abortar todas as chances de equilibrar esta batalha. Seu parasita. Yo, seu parasita. És o rei do reino das bactérias e por infiltração correta te tem como hospedeiro. Na batalha contra o Erasmo rimaste forçando o nome de pensadores e te sentes um filósofo. Saiba que quem fala de quem não está para se defender é tido como fofoqueiro. Yeah! Até estou emocionado. Mas não há como não ficar. É que esses rappers dizem que eu sou o fraco da liga, o mais fraco da liga. Mas estão sempre a me investigar. Mas puto, quanto a barra de Platão, quem disse que eu queria falar de filósofo? Aquilo é uma forma verbal do verbo plantar na segunda pessoa do conjuntivo. E é por essa tua mania de querer criticar a minha corrente filosófica que foste colocar a tua vida por um fio. Fiquem todos em silêncio. Entrou a excelência. Atentem-se porque agora é minha vez de falar. É por todos sabidos que eu faço isso por amor. Mas de tanto ouvir putos já dizerem que casaram-se com o rap, pois me deu uma vontade de vir me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Skillmongo, o indivíduo que sente prazer estar no palco a terrorizar. Pois saibam desde já que eu sou o único gladiador que os duas teve que oferecermos um relógio. Por se aperceber-te que já não vejo a hora de vos matar. E por mais que tu fosses um dos gladiadores mais fodidos esta temporada, te garanto que teu nome jamais estaria na praça. E por mais que o teu ser gladiador se definisse pela análise fofa, te juro que nem com força e oportunidade tu sempre as demonstrasse a queza. Porque pra ti eu sou uma ameaça. Por teres dispensado apresentações, nós reprovamos as atitudes. Por não teres certificado com quem haverás de batalhar. E por teres demonstrado uma prestação negativa, nós te colocaremos dois professores pra que te ajudem na recuperação. E pra isso terás que tirar boas notas. Ou ainda te puxaremos da carteira e acabes sentando no chão como punição. E alunos indisciplinados como tu, eu sempre lhes mostro a direção. Mas caso eu me encontre com aquela tua franguinha no corredor, garanto que irei à sala. Entenda como quiser, irmão. Mas caso eu me encontre com aquela tua franguinha no corredor, garanto que irei à sala. Entenda como quiser, irmão. Estás enganado se pensa que essa será uma das batalhas em que sairás vitorioso. Pois esses três rounds já eu é que os detalho. Pois se sempre ouvis a organização do rapódromo a dizer que todas as batalhas minhas são carnificinas, é porque eu é que os detalho. Mas falando mesmo da tua namorada, tenho uma verdade a te dizer e pra isso tens que ser um verdadeiro artista. Porque essa conversa será ódio no ódio. Dispensemos a pupila pois se ires atrás da verdade. Perceberás que ela só queria ser vista. E eu que pensava que a tua sincera gaja mais concentrada da tua família, ela foi me decepcionar tanto, pá. Foi capaz de fazer quatro abortos e fugir de casa, mas pelo visto já ela foi abrigada. E nem sabemos o que foi fazer lá. Pelo visto já ela foi abrigada. E nem sabemos o que foi fazer lá. Mas eu sou tão buçal que na ausência dela eu fui... Eu sou tão buçal que na... Eu sou tão buçal que fui capaz de pegar a tua cista na tua frente enquanto tu pegava as velas. Mas te garanto que na ausência dela, eu orrei-te subir mesmo em frente às câmaras por mais que sejas de ator. De novelas. Eu tenho um cérebro brilhante e tudo o que penso é uma verdadeira obra de arte. E se tu dizes que tudo o que pensas é pesado é porque estás apaixonado pela Júlia Duarte. Por isso nem fico preocupado quando dizem que terei que enfrentar-te. Pois sei que serei chamado de super gladiador se o assunto for super arte. Garanto que iremos nos decepcionar com o tamanho e número de vídeos obscenos que iremos encontrar no teu céu. Mas só porque passaste por suite pensa que irás para os quartos. Saiba que eu sou responsável por varrer toda a merda que está no hotel. Eu tenho um cérebro brilhante e tudo o que faço é uma verdadeira obra de arte. E se tu dizes que tudo o que pensas é pesado é porque estás apaixonado pela Júlia Duarte. Por isso nem fico espantado quando dizem que terei que enfrentar-te. Pois sei que serei chamado de super gladiador se o assunto for super arte. Garanto que iremos nos decepcionar com o tamanho e número de vídeos obscenos que iremos encontrar no teu céu. Mas só porque passaste por suite pensa que irás para os quartos. Saiba que eu sou responsável por varrer toda a merda que está no hotel. Já foi previsto que tu precisaste de ajuda do Carrasco, Zil e Zaragata para poder vencer o Yang Suite no Barrel. E não é melhor discutir porque eu tenho todas as provas disso. Mesmo aquelas que tiraste zero. Queres ver o teu concorrente favorito ganhar o primeiro prémio da temporada do Repódromo? Então vote, vote, vote enviando o SMS para o número 84 16 81 999 com o seguinte texto. RP a espaço a código do concorrente e aguarde a resposta do sistema. Digite o PINEMPEZA e de seguida receberá uma mensagem de confirmação. E já está. É pra esquecer. É pra esquecer. Yo! Yo! Pra todos vocês que fazem-se presentes, vou já deixar um aviso. O mísero rato de esgoto que nesta batalha fora gritar. Repeta essa barra! Eu irei submetê-lo a uma sessão de golpes ao ponto do Estado acusar-me de usurpação de atividades estaduais e de plágio. Skillmonger! Yo! A cibernética e robótica, indústria cinematográfica, nanotecnologia, estalaram dois milhões de microprocessadores no teu organismo para fazer de você um protótipo eficiente. Mas continuas estático nas tuas abordagens de ataque. Até parece que esqueceste a indução de pulso eletromagnético. Tu não vas avante, sou um síndrome extra. Braço potente. A tua dialética é patética. Os teus versos só agradam quem tem décima. Skillmonger! Hoje serás daqui mais cagado que um cagado se cagando na fila de uma privada, privada por um camaleão. Que está de joelhos confuso, confuso por terapia, como terapia para a sua reflexão. És uma presa, presa nas presas do presas e com pressa de alcançar a morte, mas por teu azar, hoje não haverá nenhuma ressurreição. És um sujeito, sujeito a forças azeias, nada do que rimas e do teu autoria. Visto que na batada contra o rasmo, quando erras movido pelas brancas, esquecias as barras, o verdadeiro autoria. És especialista em confusão, mas... Yo! És especialista em confusão. Mas nem confusão de mentes altamente desqualificadas, consegues travar a minha mestria. Visto que sofres de desvios de personalidade e não fazes nada direito, és um mero escravo sexual digital. Um pênis excitado desbloqueia todos os teus padrões de vida. Desbloqueia todos os teus padrões de vida. Só quando compreenderes que ganância e guibuza começam com G, vais perceber que uso o vinho armado, é armando para deixar o cofre de ideias que sustenta a tua mente vazia. E falando em cofre de ideias que sustenta a tua mente, Ana Scorpion, onde estás filho? Ana Scorpion, pare de ser tímido e mão de vaca. Ignore duas, aprenda a dar as caras e pare de usar o skillmonger como cobaia. Porque quem pensa que pensar pensamentos outrora pensados faz dele um pensador, perde a credibilidade e o triunfo nesta circular torna-se marginal. Skill! Skill, 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 pare de seguir as imitações porque quem aparece para parecer perde a originalidade e ser um ser original. Puto, só e somente se a inteligência der um golpe do Estado é por isso que reina no teu cérebro. Terás 1% de chance de equilibrar uma bastada comigo? Visto que o teu cérebro é uma biblioteca onde desfila ganância gramática desconhecer-te visitado? E uma vez que as leis que regem a constituição do rapódromo são extremamente rígidas, o uso vinte mostrar o todo, posso ser ensádio destemido, skill vinte quebrar a perna só para você e o Alan partindo matarem o novo partido. Não! Psicopata! Psicopata! Skill, hoje serás daqui mais partido. Hoje serás daqui mais part... Yo! Yo! Skill! Será que sentiste? São medulas e costelas sendo quebradas. Vias rebentadas, artérias arrancadas. Númeras das mandíbulas, sentestas deslocadas. Membros partidos, que partidos políticos e partidos como o parlamento. Esses também serão partidos. Os teus órgãos de sentido ficarão em sentido. Após terem perdido o sentido, por ter sentido. Os teus ossos se partirem partículas por partículas. Por conta dos meus versos coerrentes, decorrentes, decorrentes de aço. Skillmonger, será que eu viste? Skillmonger, será que eu viste? Este é o som da katana e o que está na minha mão. Hoje eu te farei dançar ao som da navaja que desde as entranhas. Atravessa as tuas tripas. Yo! Que desde as entranhas. Arrasta as tuas tripas. Atravessa a fronteira dos teus pulmões. A caminho do teu coração. Estás no meu alcance. O teu lugar é um beco subterrâneo sem saída. Onde o meu pênis é a única luz no fundo do túnel. Venha, incline e passe. E quando já estiveres a contemplar os últimos milésimos de vida. Irrei te colocar de quatro e pintar as quatro paredes do silêncio. Com o som do teu gemido. Yo! E com o silho de um bisturi enfiado nas tuas costas. E cravado na tua espinha dorsal. Irrei arrastar-te ao meu laboratório de rima. Onde quando chegar, te farei tomar uma dose de facada no estômago. Só para perceberes que mesmo o impaciente, como pacientes, tenho testado para dar atestado de óbito. E só para garantir que mesmo depois da morte, tu não descanses em paz. Será por debaixo de uma discoteca. Onde sai uma banda de rock desafinada. Onde reenterrar os teus restos mortais. Depois de lhe revelar o teu corpo para o inferno. Onde vais encontrar o Zaragata. Que depois da injustiça que sofreu na batalha contigo. Também não está descansado em paz. Para depois de uma soção de sofrimento, ele te fazer a seguinte questão. Skill, skill. Você está bem? Oi! Perdão minha petulância, mas nesse segundo round da conversa é com vocês que tornam os vossos ledidores precários. Alegam que decorar apontamentos com prealfro dos outros é o que é mais necessário. E eles por não serem atentos acham que isso os tornará mercenários. Mas hoje eu venho com prato, garfo e faca é uma nova receita. Somente para vos provar o contrário. Tenho lido alguns comentários da minha batalha contra Zaragata e Garão. Que quem leu também percebeu. Que alguns puderam dizer que skill não tem flow para batalhas. Isso nem sequer me aborreceu. Porque cada um tem o direito de dar sua opinião. Mas é com esse mesmo flow que vocês dizem ser matraco que um dos vossos morreu. Por isso é que eu digo que se eu não fosse eu. Não gostaria de ser quem vocês querem que eu seja eu. Porque eu posso ter... Porque eu posso até ter esse flow que vocês dizem ser matraco mais orgulho. Porque eu posso até ter esse flow que vocês dizem ter... Fogo. Porque eu posso até ter esse flow que vocês dizem ser matraco mais orgulho. Um portar identidade própria diferente de vocês. Que o vosso flow está mais para 4 vezes 4. Vai dar 16. Por isso que quando a batalha é contra um de vocês eu nem sequer fico preocupado. Porque estou mais que convicto que vocês não me venceriam numa batalha. Por mais que viessem mais unidos que o próprio Estado. E a vocês que se acham profundos. Deixa-me lucidar-vos. Vocês não têm nenhum lado escuro. O vosso brilho é que é fraco. E ainda trabalham em grupinhos. Sob o auxílio de charros. E querem vir falar dos mesmos... E ainda trabalham em grupinhos. E ainda trabalham em grupinhos. Sob o auxílio de charros. E querem vir falar dos mesmos duplos. Que colocaram trilho de 4. Que colocaram trilho de 4. E por mais que unam forças e venham mais fortes. Que nunca garanto que vocês jamais irão me ferir. Porque que eu sou um dos melhores gladiadores desta temporada. Já tipo uma funcionária linda e dedicada. Jamais irão a demitir. Mas se continuarem a abusar desta maneira. Garanto que irei vos ferir com o combate. E depois lavar as minhas mãos na bacia de Rovuma. De seguida me verão a ir amar uma gaja. Que vive em cachoeira. E nunca mais volto a falar mal do meu sapato. Porque enquanto esse batia. Esteu nem em cachoeira. Porque enquanto esse ainda batia. Esteu nem em cachoeira. Vocês se iludem. Vocês se iludem tanto com os comentários das vossas famílias. E acham que estão capacitados a me matar. É que mesmo as pessoas que vos disseram que garra e persistência são as chaves do sucesso. Foram arrombar portas na Miramar. Eu tive que tomar a posse. Pois ficar muito tempo fora das batalhas me causou muita sede. Até o teu público já foi capaz de se aperceber. Que se você diz que é adepto de Benfica. É pelo simples fato de viveres na zona verde. Eu já matava desde os tempos em que Moçambique ainda sofria com balone. A tua ignorância é tanta que só te levou a acreditar que existe beira da morte depois de ter visto o ciclone. Eu disse que tu não estás capacitado a me vencer num beiro reira. Mas tu és tão burro. Mas tão burro. Que até quando se fala de redes sociais. Só pensas em distribuição gratuita de mosquiteira. Eu tenho a força do ciclone Shilane Tropical até Kennedy. Sabe que eu é que criei a apocalipse na Scorpion Proverbo 2, Mateus. E o Alan Gênesis. Eu orgulho. Eu orgulho por ser monger. Eu orgulho por ser monger. Filho de Scorpion, discípulo de Gerson. E morrer com wax de como vocês eu não aceito. Mas se nem mesmo tu te preservas. Diga como é que queres que isso seja do teu jeito. Não tem sorte no amor toda miúda que te encontra só te faz de capa. Por isso no dia que forem a me dizer que tu tens uma bomba. Eu vou aparecer com uma bomba, tá pa? Porque isso será uma competição de verduras, macaco. E se tu dizes que vives com cenas de óleo. É porque és mecânico. O caso não. O caso não. O caso não. O caso não. Peça ajuda. O caso não. Peça ajuda em mim. Porque nessa cena de love eu sou professor. E por mais que brinques com celso notício. Saiba que nos vossos sonhos molhados. Eu vou aparecer com o secador. Queres ver o teu concorrente favorito ganhar o primeiro prémio da temporada do repódromo? Então vote, 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 vote enviando o SMS para o número 841681999 com o seguinte texto. RP, a espaço, a código do concorrente e aguarde a resposta do sistema. Digite o PINEMPESA e de seguida receberá uma mensagem de confirmação. PINEMPESA e já está. E já está. Yo, filho. Sério que disseste que eu não tenho um lado obscuro? Yo, listen. É o seguinte. Yo, fica do lado, filho. Eu não estou nem aí para ti. Enquanto houverem opressores oprimidos terão ideias e ideias devastadas. O sorriso no meu rosto esconda a tristeza e lágrimas de um coração que perde noite elaborando barras e vê seu talento sendo arredondado a nada. Mas pronto, é isso que se vive aqui no país do panza. Porque enquanto eu juntava talento para ter a bênção da minha mãe, eu vi o suor dos meus esforços alavancando tetas caídas e colocando pão em cima de mesas azeias. Mas quem não mudaria de conduta se os canos onde o fluido flui estiverem forrados? Já perceberam? Na Bíblia, Gênesis já é o princípio, mas na vida real, talvez seja o fim do repódromo. Não! 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 Não, não, não. Não, não, não. Yo! Talvez seja o fim do... Merda! Let's go! Yo! 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 Na Bíblia, Gênesis, talvez seja o fim do repódromo... Skillmonger! Skillmonger! O homem veio do pão, mas o teu surgimento é graças às cinzas do bang que o Bob Marley no inferno tem inalado o seu desgraçado. É graças às minhas batalhas que você não sofre de desnutrição psicológica porque os meus versos são suplementos líricos para o torfanato de ideia, seu viado. Tipo as pernas de uma garota de programa e preciso ter a mentalidade aberta para perceber isto tudo que eu tenho urmado. Não culpo organização. Esta batalha é fruto da ambição do destino futuro. Está com pressa de ver o teu corpo por debaixo das terras de tangene a ser desapretado. Você é Erasmo, Mintiz e Chumbo Quente e são pequenas partículas de trigo. E o Andascorpus representa um tricotar de linhas. Não percebeste? Vocês são farrinhos do mesmo saco. Yo! Vocês são farrinhos do mesmo saco. Yo, men! Foda-se, pá! És o Monger? És o Monger? Eu sou o T'Challa, príncipe de Wakanda! Yo! 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 São farrinhos do mesmo saco. Sobrevivem de ideias ateias. São uma merda marionete quando a Scorpion carrega no colo. Tu tens uma mente impotente e deficiente. Nem que eu te interesse de cabeça para baixo. Não conseguirias pensar a solo. Por isso que... É! 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 Stillmonger, estou a brincar, estou a brincar. Eu sou o Climax, o mais alto nível da sabedoria, nem o sol e as estrelas me tem por perto. Enquanto tu cantares e encantares com cantares de Salomão nos ouvidos do 12 Alan, vais perceber que eu rimo provérbios levíticos, galatas em galáxicas apocalípticas. Eu marco marcos com marcos, nem se sumires e assumires, consumires, cifras, decifras. Yo! What the fuck, liga! Yo! Skill, 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 puto! Enquanto tu cantares e encantares com cantares de Salomão nos ouvidos do 12 Alan, vais perceber que eu rimo provérbios levíticos, galatas em galáxicas apocalípticas. Eu marco marcos com marcos, nem se sumires e assumires, consumires, cifras, decifras, decifras, a complexa criptografia dos meus versos. Porque eu abdiquei de duplos, prefiro adorar Romar Duque, Duque, Ser Duque deste mísero monastério. E nesta época épica, é pouca capacidade de travar o meu império. E nem que esta fosse uma batada extraterrestre, E eu insulto o meu império. Ei! Yo! Por que eu reivindiquei reinos, destronei tronos e trenei o cronos? Coisas além da sua imaginação. Sou uma lenda, lenda, além da sua compreensão. E mesmo assim esta organização desorganizada me pôs a batalhar contra estes insetos que tem a palma do meu pé como teto. Ei! Sozinho, eu derrubo quartetos. Mandas uma construção frásica de bases, eu te devolvo com o muro de concreto. Puto! Puto! Um terço, um terço do meu QI, um terço do meu QI foi usado para a construção da primeira maternidade neuromotora. Eu estou mísero, o cérebro ainda é romero, o feto. Por isso que nem que a organização subornasse as possibilidades, não haveriam possibilidades de eu perder contra estes falsos africanos que saem de África para estudar a história de África na Europa e dizem ser super-humanos. Não! Que saem de África para estudar a história de África na Europa e dizem ser super-humanos. Falsos africanos. Tu abdicaste das nossas raízes quando deixaste o colono do ala... Quando deixaste o colono invadir o teu cérebro e fertilizar os teus neurônios com pílulas de ignorância, que fazem da tua mente fértil conceber factos inférteis de inteligência. Mente formatada. O teu problema é se deixar levar pelo ilusório e acreditar em coisas que não fazem sentido. Como é que tu dás fé e vida a uma história em que o Criador é o ser mais sábio, fez o homem só imagem e semelhança, mas o fruto do conhecimento é proibido. Puto! 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 Barras! Puto! Barras! Puto! A tua ambição é que te levará à morte se ouvir a letra Rex. Como é que sonho em ser rei no reino de... Yo! A tua ambição é que te levará à morte se ouvir a letra Rex. Como é que sonho em ser rei no reino do T-Rex. Se até o Eminem só ascendeu após a extinção do T-Pack. É o X! Todos aqueles que acreditam na tua progressão desconhecem a arte métrica do rap. Enquanto com os meus sabem que cada passo que eu dou são quatro prédios. É pirão, é paquistão a cair no Iraque. É! 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 Que rão é paquistão a cair no rap no Iraque! Desde que descobriste que o teu cérebro encontra-se encarcerado nas grades do teu crânio! Tu não pensas mas além? A tua massa encefálica, esparguete, tudo que rimas não te convém! O teu cérebro é limitado desde que o teu coeficiente... Yo! O teu cérebro é limitado desde que os teus neurônios te... Oh! O teu cérebro é limitado desde que os teus neurônios nomearam DJ Mavava como o reitor das teus faculdades mentais. Só dispensas cadeiras quando entras numa mesquita. Puto! Desde que a tua buriça atingiu o top do pentágono. Desde que a tua buriça atingiu o top do pentágono. Aquela figura sofre bullying. Já não se enquadra num senho de figuras ométricas. O que fazes? Aqui são figuras ométricas. Ele, tu não passes de uma merra máquina de barbear a tentar fazer frente a uma motosserra. Sem dúvidas hoje haverão cortes. Se deixaste moelhar com a ignorância e vieste trepar o fio lógico desta barreira hidroelétrica. Sem dúvidas hoje haverão cortes. Então, se você quiser me apanhar, lembre-se. É um merro reptil repugnante e rastigante que sonha ser rinocerote a tentar fazer frente a uma barbadeira lírica. Que sonha ser motossera. Sem dúvidas hoje haverão cortes. Muitos de vocês me têm julgado. Ah, ora, porque o filósofo é filósofo, mas nunca falou de Aristóteles, Sócrates, Anaximando, Anaximenes, Pitágoras, Platão e os demais. E para fortificar com isto as barras do movimento. Skillmonger, saiba que eu sou isso somente, sou filósofo. Porque eu me libertei da mesmice e me prendi na liberdade do meu próprio pensamento. Porque, ó, vou estar em Djanggen. Eu já estive em Djanggen. Foi lá onde eu fiz minha décima classe. AJ É hora de pagar No rap Teste tipo um inquilino já chegou ao final do mês É hora de pagar Esta batalha está tipo um chá Quando eu sou cobrador, você é o passageiro É hora de pagar Teste tipo um gajo que acumulou muitas dívidas É hora de pagar Teste tipo um gajo que morreu Mas com muitos pecados É hora de pagar Teste tipo um rapódromo nos quartos de finais É hora de pagar É hoje É hoje que eu vim acabar com toda comédia Para quem não sabe o porquê de eu dizer que eu sou um gladiador de futuro Então preste bem atenção Eu vim de uma família onde todos têm uma qualidade sobrenatural Sou fruto de uma relação entre o escorpião e o vulcão A tua cabeça está a prêmio E para tuas árvores É hoje que haverá bang para todos Está crescer o ídolo onde enterraram o caixão Puto Sinceramente você é bom Puto Sinceramente você é bom Eu confesso que te apelidar filósofo foi o maior meme que já criaste Então siga a tua luz e poste mais memes Mas nunca voltes a pensar que somos homens Porque não partilhamos a mesma fase Memeiro 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 Entras em choque Pois é na minha tomada de posse Em que a tua ficha cai Mas como é que te achas coerente e idiota com tanta falta de corrente ideológica nas filosofias Escrobaste Mas diferente da mesmice Meu rap é mais puro e mais excêntrico Porque sempre ostentei um bom nível de escrita antes do nível acadêmico Então poupem desses vossos discursos básicos Pois sabemos que é tudo uma fia Como é que dizem ter a caneta mais pesada Se continua o que a cibenta fazia Como é que dizem ter a caneta mais pesada Se continua o que a cibenta fazia Por isso nunca volte a me enfrentar um dia Porque se eu não sou frio contigo nesta batalha É por saber que sofres de pneumonia Se eu não sou frio contigo nesta batalha É por saber que sofres de pneumonia Então me adora É por saber que sofres de pneumonia Então poupem desse teu rap meme pandémico Porque tu não tens nenhuma veia poética Não deis sangue ao movimento Continuas anémico Continuas anémico E os teus amigos tentaram vir falar muito Dizer que são os melhores nisso Eu deixei todos mudos Pois a minha presença nas batalhas Vos fará com que não batam Por um certo período Pois a minha presença nas batalhas Vos fará com que não batam Por um certo período Mas vocês são tão engraçados De onde tiraram a ideia De que estão capacitados a me matar É que nisto eu sou um mutante E uma barra fria a minha tigela Até que ele me deja a vitória de bandeja E com isso te farei sentir um coche Do meu lado demoníaco Para que sirvas De um exemplo Para que os pensam me enfrentar E por mais E por mais Que venhas com Feiticeiros e bruxos Jamais conseguiria ser O melhor gladiador do ano Porque por mais que venhas Com 666 Como carta na manga Eu te trago todos Trunfos E engarto satânico Por mais que fosses Um impastor da igreja universal Não conseguirias vencer Essa batalha Nem que me cegasse os olhos com azeite Pois mesmo os americanos Já estão convictos De que se tu já não vive no escuro É porque eu iluminei-te E tu E tu E tu Ainda sonhas de ser profundo E ter garras E tu Ainda sonhas de ser profundo E ter garras Mas continuas prematuro Nas barras Eu sou capaz de cruzar a gata Em público E mostrar-te o fundo Da rata que cuspiu-te Para o mundo de batalhas És prematuro, canalha Com lâmbulas afiadas Irei abrir-te as válvulas E alimentar-te com migalhas Pois com a minha presença Nas batalhas Tu sempre tem corralhas E rapas com falhas Por isso Você me vencer Num bero Neva E Adão pode aceitar isso Meu brother Eu até me recordo Do dia em que Duas me ligou Desquilo Tens que participar Despreliminares Preliminares Filósofo Eu disse Não, duas, calma Porque enquanto Vens filosofar-te Eu venho e deixo Filosofar-te E faço com que Dessa batalha Ele saia sem cabeça E tu Por terem me desafiado Num tempo errado Com o meu ar do ciclo Nas tuas vistas Tempo errado Tentaste vir Deixar as coisas claras Emprestando cosméticos Nas tuas irmãs Só que se esqueceste Que mesmo elas Tempo errado Eu sou tão brutal Eu sou tão brutal Que te garanto Que tem reinos Que busquei terrenos E terrei nos próximos anos Meu nome cravado nelas E caso te encontres lá Te garanto Que sentirás no teu corpo Minha barra enfiada Que irá te deixar enfiadas E te garanto Que irás sentir Minha barra enfiada Que irá te deixar enfiadas E na hora que fores A perceber Que eu sou brutal E enfiarrei minha espada Sou brutal Indivíduo que quiser Se fazer de herói Porque Porque mesmo a baby Que diz que está Abençoada Podes perceber Que agora está abençoada Por se aperceber De que as minhas barras São difíceis De meter na mente Pois ela quer Me eternamente Como namorado Pois eu Pois eu sou que nem Vulcão por onde passo Pois eu sou que nem Vulcão por onde passo Causo queimadas descontroladas Enquanto o bander Tem sete pitas da zona Eu tenho dez controladas Que trabalho em grupo De cinco, cinco, cinco Causando mortes Dez controladas Vocês são tão infantis A vossa inspiração Provene de memes Por isso Por teres Vocês são tão Os vossos versos São infantis A vossa inspiração Provene de memes Mas por teres Tido a inspiração Por ter Fogo Fogo Vocês deveriam Criar uma liga Se juntarem todos E criar E dar o nome Chamada Memódromo Porque por teres Tido a coragem De me enfrentar Se eu pegar Esse taco Irei te chamar Para batermos duas Apesar de que Seremos expulsos Do rapódromo Chegamos então ao final Desta grande batalha Entre filósofo E skillmonger Espero que você tenha gostado Vote no skillmonger Vote no filósofo Aquilo que você achar melhor E vamos fazer história Nós voltamos próxima semana Com mais uma batalha Para si Meu nome é Cara Boss Peace Queres ver o teu concorrente favorito Ganhar o primeiro prémio Da temporada Do rapódromo Então vote 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 Enviando o SMS Para o número 84 16 81 999 Com o seguinte texto RP Espaço A código do concorrente E aguarde a resposta do sistema Digite o PINEMPESA E de seguida Receberá uma mensagem de confirmação E já está Represcrito Represcrito E aí E aí E aí E aí E aí E aí